Fala, galera! Como doença de Chagas? Bora pra aula, então? Vamos ver conteúdo aqui pesado. Então pega sua caneta ou seu caderno aí. Temos aula todos os dias aqui no canal do Senhor Biologia, a partir das 7 horas da noite. Bora pra aula! Bora pra mais uma aula, continuando a falar da doença de Chagas, hein? Essa protozoose causada por um zoomastigófron, um protozoário flagelado, que afeta milhões, milhões e milhões de pessoas mundo afora. Já falamos que ela é uma doença negligenciada, já explicamos o que é isso, já falamos o que é agenteológico, o que é vetor, ciclo direto, ciclo indireto, monoxênio, heteroxênico, profilaxia. Falamos do barbeiro, que é o triatomainfestant, mas vamos falar um pouco mais hoje do ciclo da doença, como que se pega essa doença. Falei da construção de Casas de Pó-a-Pique, que é uma importante profilaxia. Falei até que rolou uma treta lá no meu Instagram. Mas, galera, como que você pega exatamente a doença de Chagas? Você pega a doença de Chagas, cuidado, hein? Não é pela picada do barbeiro. E detalhe, são fêmeas. É igual um pernilongo também. Somente as fêmeas se alimentam de sangue, porque o macho é hematófago, ele come seiva de planta. Mas a fêmea precisa de uma fonte proteica mais consistente para poder formar os ovos dela, para ela se reproduzir. Então ela vai atrás das hemoglobinas, que são as proteínas que estão dentro das suas hemácias. Então ela fica chupando as suas hemácias, ela fica chupando o seu sangue para poder suprir essa necessidade de proteína. Só que tem um detalhe. Muitas doenças provocadas por picada de inseto se dá exatamente pela picada, porque o parasita fica na glândula salivar do inseto. E aí a glândula salivar desses insetos hematófagos todos, ela tem uma substância que é anestésica e anticoagulante. Então ela joga primeiro a saliva dele, o inseto, né? O fêmea joga a saliva, a saliva é anestésica. Aí ele vai, fura a sua pele com a probócea dela e você não sente nada. E ela é anticoagulante, porque aí o sangue não coagula e ela vai chupando aquele sangue ralinho. O barbeiro também tem essa propriedade. Só que tem um detalhe. Não existe o parasita na glândula salivar do barbeiro. O tripanossoma cruz não está na glândula salivar dele, está no intestino. Como que isso dá a contaminação, então? O bicho, primeiro que ele tem hábito noturno, né? Porque imagina, a diferença é um pernilongo, vim voando, pousando em você, alimentando o seu de você. Ele faz isso durante o dia, cara de pau, né? Você está ali na mesa sentado, na hora que você vê, já deu uma coceirinha no pé e você nem viu o bicho. Agora barbeiro não, barbeiro é quase o tamanho de uma barata. Um barbeiro andando ali, você vê o bicho na hora. Então, o bicho não sai durante o dia para poder ir atrás de você e pegar o seu sangue. Ele sai só à noite, quando você está dormindo. E aí ele vai lá, pousa sobre você, na mão, no braço, na perna, onde for, inclusive no rosto, que é o lugar mais comum, por isso o nome barbeiro, falei isso na última aula. E aí ele vai chupando o seu sangue, chupando o seu sangue, chupando o seu sangue. Só que nessa de chupar o seu sangue, vem as células do sangue, que é o que interessa para ele, mas vem também o plasma sanguíneo, que é líquido. Vem o plasma sanguíneo. Só que o plasma sanguíneo não interessa para ele. Então ele acaba tendo um excesso de líquido, uma quantidade de líquido muito grande no intestino dele. E aí, toda vez que o hematófago, o triatoma infesta, o barbeiro fêmeo vai chupar o seu sangue, ele defeca para jogar fora aquele excesso de líquido. Então toda vez ele defeca. E é nas fezes que sai o protozoário tripanossoma cruzi. São nas fezes que sai o protozoário. E aí quando o barbeiro vai embora, de barriga cheia, fica ali aquele buraquinho do furo que ele fez para chupar o seu sangue, passa o efeito anestésico da saliva e aí começa a coçar. Você está ali dormindo, você vai e coça, você faz um esfregaço de cocô de barbeiro em cima do buraquinho. E é nessa hora que o tripanossoma cruzi entra. A forma infectante dele. A forma infectante dele, nós vamos ver isso agora. Vamos ver direitinho esse ciclo e essas características da doença de Chagas e das outras protozooses também no computador. Beleza? Então vamos começar aqui a gravação do computador para a gente dar início à transferência. Atenção, Fred, na minha palma para o computador. Um, dois, três. Estamos agora com a tela do computador aparecendo aqui. Valeu, valeu, galera. Olha essa imagem aqui. Isso, esse bichão aqui é um tripanossoma. Tripanossoma cruzi, flagelado. Olha o desenho dele aqui. Você tem que bater o olho aqui e saber. Opa, esse é um tripanossoma cruzi. Ah, isso aqui são hemácias? Não, isso não é hemácia, não. São gotículas de ar, de qualquer coisa. A hemácia é muito maior do que isso aqui. Beleza. Vamos lá. Doença de Chagas. 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 Doença de Chagas.